Fala galera, aqui é o Mano. E aqui é a Mana. E hoje nós teremos mais uma evolução para o canal. Com um item de evolução, uma pedrinha fantástica e fabulosa. Suncarn. Não, é o Suncarn que você vai evoluir. Como é que chama a pedra? Sunstone. Sunstone. Suncarn vai evoluir para Sunflora. Mas o CP dele é 128 e é onde? Ah, tudo bem. Eu acho que ele não consegue ir além disso. Ele é um pokémon fraquinho. Mas deixa eu te mostrar o outro. Vamos só ver o que o outro é. Não, o outro é lixo. Vai ser esse. Vai ser o Wand. Ai que bonita. Olha a pequinha. E vai virar um girassol sorridente. Eu nem conheço a evolução dele. É um girassol sorridente, mano. Que da hora. Eu quero que ele chegue a dois mil. É, ele gira só com um taque de riso. Em primeira mão para todo o Brasil e para o mundo. Um pokémon ridículo de nem mil. Mas ele tem Petal Blizzard. O importante é que ele tem Petal Blizzard. E eu achei ele fofinho. Vamos ver o que ele faz. Ai, que fofa. Acho que só por esse sorriso esse vídeo merece muitos likes. A mãe não se arrependeu de ter escolhido fazer o belo sol depois dessa fofura. E muitas inscrições. Deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Tchau. Tchau.